e aí continua outro daqui peraí deixa eu ir só aqui no banheiro calma aí a líquida está jogando normal o cara pode arregaçar a vontade vou desligar aqui também para o clima ficar melhor desligar a luz estou jogando totalmente no escuro ah, é feliz Ah, para do caô, meu irmão Porra, usei duas facas, meu irmão Porra, usei duas facas, meu irmão Um foi Acho que tem que ser bem de perto Tchau 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 Agora vocês me deixaram meio puto, cara A hora que ele abrir aquela fuça ali, você tem que jogar dentro da parada Tchau 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 É uma sala que não tem nada aqui Ainda bem que a sala está aberta Se não tivesse, ia ter que quebrar aqui e isso ia fazer barulho Não tem nada Toda vez Ah, certo Não é hoje que a gente morre Deixa eu ver aqui, tem um cara ali Então, aqui é melhor eu ir abaixado Para não dar merda Deixa eu pegar as coisas aqui Então, depois da merda Depois da merda tem que voltar tudo de novo Eita Tem mais um trapinho aqui Acho que ela não fabrica flecha né Acho que ela não fabrica flecha né Tem um cara lá, mas ele está dormindo, não dá para matar aquele lá de boa. Aqui não tem ninguém, acho que se eu for para ali é encrenca, é o chefe, eu acho que vai ser o chefe ali. O cara está ali, tem mais coisa aqui, não dá para ir por trás dele. Não, ele está dormindo, ele está ali, eu ia pela frente dele. Aí o cara ia acordar e ia estragar tudo. Fica quietinho. Aí eu já vi, roupa 19, mais 7, mais 12, mais uma garrafa ali que parece álcool, deixa eu ver, parece mas não sei se era álcool aquela. É diferente a garrafa. Ah, silvio tape, mais uns comprimidos ali, dois. Deixa eu ver, estou com o sangue cheio, não dá para construir, não dá para fazer mais. Pô, se tivesse bomba, mano. Vou fazer uma faca. O sangue está cheio, é. Está cheio o sangue? Ah, eu vou usar o sangue porque tem aqui para pegar, não dá. Ela está cheia, não dá para usar não. Vou abrir esse primeiro. Mais uma fita. Vamos ver o que tem aqui. Caralho, viu? Não tem nada aqui. Por favor, me ponha uma ambulância nessa garagem. Opa, mais uma tesourinha, que beleza, hein? Mais uma tesourinha. Aí fica legal, pô. Ali não tem mais nada. Tem mais nada, mais nada, mais nada, mais nada. Agora é o lugar. Com certeza é para lá que ela manda aqui, ó. E agora? É para lá mesmo. Imaginava que era ali mesmo. Alta de emergência. Então, o que eu vou fazer? Vou dar um saldo aqui, galera. Bom, eu acho que agora deve ser o bichão. Um bicho na sala não tem. Não posso andar aqui. Vou andar só abaixado? O suplemento com certeza vai estar na sala onde o cara está, mano. Onde o bichão está. Vamos lá que o bicho deve estar, hein? Deve ser ali, ó. Deve ser ali, galera. Deve ser ali, ó. Deve ser ali, galera. Vou dar um pause aqui. Espera aí. Ó, galera. Bom, galera. Eu vou ter que... Vou fazer minha comida aqui. Depois eu volto para jogar aqui. Calma aí. Vou fazer aqui minha comida. Senão, vai ficar muito tarde. Vou fazer aqui a comida e vou salvar o vídeo aqui. Calma aí. Vou salvar aqui. Vou encerrar aqui. Calma aí. Vou encerrar esse vídeo aqui. Ali deve ser o bicho. Vou fazer a comida e depois eu volto aqui com mais tranquilidade